oi jovem eu? eu quero lhe falar que a minha amiga me falou que você está com um negócio de um instagram o que minha? instagram? quem é esse rapaz? que rapaz o que? oxi quem é? fala a verdade para sua avó porque senão eu vou mandar você embora para onde está sua mãe oxi é do celular o aplicativo do celular não é algum traficante não minha filha? ou algum rapaz que usa porque tem esse nome de estragã é um estrago não queira não minha filha não fica mentindo para mim não eu só quero o seu band é zip zap é estragã estragã não pode não é maconheiro ele usa maconha oxi minha vó o negócio do meu celular aqui que a pouco eu te mostro e por que que eu não tenho o negócio do celular de estragã minha filha? é só para editar as fotos eu estou achando você estranha é zip zap é estragã é youtube é o que que significa essas coisas? me explique é tudo do porque eu vou para o meu trabalho eu não quero saber de ninguém na minha porta e ai a sua vida esse negócio desse celular de celular é melhor você ir embora para entrar a sua mãe é do celular mesmo minha vó aplicativo que a gente tira a foto e bota os efeitos efeito de que minha filha? faz a sua verdade o efeito da foto o que faz efeito é? fala a verdade para mim é o efeito da foto minha vó oxi que foto? da foto que a gente tira a foto e precisa de efeito para foto? para ficar mais bonitinha não estou entendendo isso não é melhor a gente conversar com a sua mãe amanhã eu vou ligar para sua mãe vim te buscar vim te buscar